Aqui em Penedo tem uns cara que é casado com uma pô, mas tem um jeito assim... Vem! Vá, mulher! Pega essa moto! Vem! Vamo, 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 vamo! Minha bolsa pra ninguém levar de novo o documento de mulher! Sai, ó! Vá, mulher! Vim com essa gondinha do meu juízo, não, de peric, 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 cantando e a senhora querendo chorar, se lembrando dos homens casados. Vá, vá, vá! A senhora sabe o que o povo não lhe quer? Vá, cuide! O negócio tá chorando... Eu não vou chorar, não! O negócio tá chorando de pagode, assim... É... Como é a música que... Como é a música que cantar? Melhor... Melhor e tchau! Melhor o final! E eu? Melhor assim! E eu chorando! Obrigada, Bened! E ela chorando e eu por cima da lata, assim, aqui! Vá, vá! Saindo verdadeira bicha favorada! Vá, mulher dessa mulher! Vá, mulher! Vá, mulher! Eita! Estampou o que, linda! Eu sei, mulher, andar! Essa academia! As fitness! Tá bom, mulher! Obrigada, Bened! Hoje tem a moto! Safadão Wesley! Em Pericles! Em Pericles! Em Pericles! Em Pericles! E as garotas safadas! Chegamos, Penedo! Mulher da boca! E não era você que tava no helicóptero, barrando! Eu acabei de chegar! E o que é isso aqui na sua? Meu capacete! Minha moto, viu? Com Bianca Nicole! Preserva os voos costume aqui, Penedo! Bora! Andando com o capacete na cabeça! É com o riônico que ela rouba, viu? Bruna! Olha a bolsa dela! Não solta a bolsa! Não leve meus documentos não, viu? Obrigado! Ei, sapatia! Aguematizador! É! Ficou assim, foi! Era! Vamos ficar branco! Tá roxo! O dele já ficou normal, olha! Olha! Ô, Hugo! O do Hugo ficou também, minha gente! Bruna! Meu Deus! Rochou! Rochou! Viu? Bruno, você vai deixar esse menino careca, Bruno! Não é nervoso, não! É rochou! Ei, dá pra você abrir um salão, viu? Dá! Dá! Dá pra levar um pão! Esfrega! Meu Deus do céu! Vai dar certo! É o quê? Vai dar certo! E você passou o quê que o senhor ficou bravo? Vai dar certo, mulher! Vai dar certo! Vai dar certo! Fé no pai que o roxo sai! E a toalha, ele quer dar a toalha! Bruna, isso não é shampoo não, Bruno! Fé no pai que o roxo! É um pior que o outro! Fecha as portas do salão! Já não vai! Seu marido, mulher, vai... Mulher, é futeirista! Fazer alguma coisa! O roxo sai! Livinho! 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 Dá 100% do seu!